Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, hoje estou aqui falando direto da rua 7 de setembro no bairro Altos 14 E ontem um rapaz de nome Arnaldo, ele foi encontrado sem vida na residência dele Caído ao chão, estava sobre o solo, sem vida e foi encontrado pelo irmão dele Que é esposo aqui dessa senhora, não é o nome da senhora? Raquel Raquel, conte pra gente, seu esposo foi que encontrou ele, como é que foi? O moço estava brincando aqui, era 6h30, eu estava aqui no Tito José e o meu marido brincando com ele Aí ele falou assim, vou pra casa Raquel, eu saí subindo, eu parei na maria e ele veio, foi em casa Aí pegou o carregador e veio deixando ele Mas o nome do seu esposo? Adalto Ribeiro Chaga Quem é o irmão do Arnaldo? Isso, é o irmão dele É Arnaldo mesmo o nome dele? É Arnaldo mesmo Tem quantos anos o Arnaldo? Tinha quantos anos? Tinha 36 anos 36 anos, muito novo Muito novo, só que ele tinha feito uma cirurgia nele, já estava com 2 anos já Cirurgia de que? Do estombo mesmo, foi tirada metade do estombo dele Mas ele vivia bem, comia as coisas Morava sozinho aqui? Morava sozinho Ele tinha uma companhia, só que ela foi-se embora Pra casa da mãe dela, pra ajudar ele E foi uma coisa muito rápida, não deu tempo, socorro ele Meu marido arrumou o carro, quando chega aqui, estava sem vida Você estava contando que o seu marido tinha ido buscar um carregador Um carregador Estava aqui e aí Ele estava aqui, ele foi em casa, foi tudo rápido Foi questão de segunda, ele chegou em casa, pegou o carregador e desceu Quando ele desceu, a porta Tinha deixado ele bem Estava bem, tinha fechado a porta, só estava a janela O meu marido chegou aqui, chamou, chamou e não atendeu Aí o meu marido pulou a janela que viu, acendeu a luz e encontrou ele no morro Aí ele falou assim, não, abriu e foi correr atrás do carro pra levar ele Porque ele pensava que era uma de um par com dor Um desmaio? Isso Aí a Cristina, minha vizinha, pegou o carro, foi muito rápido ela E deu a volta, quando chegou aqui, já não estava sem vida já Aí correu, todo mundo se assustou Eu fiquei nervosa, sabendo o que fazer na hora E ele não apresentava nenhum problema no coração, nada disso? Não, os exames dele, está tudo feito O exame dele nunca deu nenhuma alteração? Nunca não deu nada, nunca não deu nada Ele não falou que estava assistindo nada de coração A operação que ele tinha feito, o probleminha que ele tinha passado de doença era no estômago É no estômago Tinha feito uma cirurgia? Tinha feito, dia 28 agora eu ia pro médico, tinha cursos marcados já pra ele Agora a má informação é que o meu marido só O relógio está acontecendo aqui na casa 873, na rua 7 de setembro Aqui no alto dos 14, né? No alto dos 14 E o seu apartamento vai ser que horas? 5 horas da tarde 5 horas da tarde Então os amigos estão sendo avisados, as pessoas que conheciam ele, gostaram dele Já veio todo mundo já Só falta as pessoas da serra dele, da família da serra Que já foi toda avisada já, todo mundo A família dele mora onde? O restante da família? Olha, só tem Porque tem o seu marido, sua esposa e irmão dele que morava aqui perto, né? A irmã dele mora em Brasília A irmã dele mora em Brasília E não pode vir, porque é muito longe Foi avisada já hoje? Foi avisada, foi avisada na mesma hora Ontem mesmo? Ontem mesmo, olha que o sul já pegou o telefone, já liguei pra ela já E mãe, pai, ele ainda tinha? Olha, o pai dele faleceu e a mãe dele também Ah, já não tinha mais pai nem mesmo, né? Não tinha, só tinha nós dois aqui mesmo Curioso, isso aí é um negócio inesperado, né? Achei interessante o que a polícia veio fazer aqui Porque aí foi pro hospital, ninguém informou ninguém sobre a polícia As polícia chegaram aí todas cheias de marra com a gente A gente não teve culpa de nada, não sabia É porque nessa situação assim, quando a pessoa é encontrada, é morta dentro de casa Aí é um procedimento da polícia, sabe? Mas por que o cara da evolução falou pra gente? Nós tínhamos atrás, não tem informação de nada É um procedimento, é como se fosse um achado de cadáver, digamos assim É, mas tipo assim, o importante, chega no hospital, fica encontrado Vai da negacia, vai lá atrás Isso que é o certo, mas ninguém tem informação Como é que a gente ia avisar? Como é que a gente ia saber? Como é que tá seu esposo, o Adalto? Olha, acaba... Na maneira como ele viu, como é que foi a reação dele? Ele foi o primeiro a se deparar com a situação, né? Bateu na porta, fechado, ele não respondia? Olha, o meu marido ficou sem chão Ele ficou correndo atrás de levar ele pro hospital e tudo São quantos irmãos? Era três Três Tem o Arnaldo? O Arnaldo, o Adalto e a Luziana Quem é o mais velho aí? É o mais velho É o Adalto É o Adalto, né? É o seu esposo, né? Meu esposo Essa é outra, mora onde? Mas em Brasília, né? No Brasília há quantos anos? Eu não sei como anos que ela tem Mas é mais nova do que dois homens e ela, né? Isso Então são dois homens e uma mulher É mulher Então está acontecendo aqui o velório Os amigos já estão aqui visitando o Arnaldo E aqui na rua 7 de setembro Fica até que hora e depois vai pro cemitério? Aí cinco horas Cinco horas da tarde Cinco horas Vai ser enterrado no cemitério daqui mesmo No cemitério daqui mesmo Nesse momento seu esposo está providenciando Tá Toda esse... Sua mãe? Não É a vizinha do Arnaldo A senhora, como foi aqui? Não, eu já rio convivendo com ele há muito tempo Dando que ele fez a cirurgia Não é o seu nome? É Lúcia Dona Lúcia Dando que ele fez a cirurgia E foi a cirurgia de estômago, foi? Foi no intestino No intestino? No intestino Tá com dois anos, não tá, Raquel? Tá com dois anos Com dois anos que ele fez essa cirurgia Mas é uma cirurgia muito delicada Que tirou a metade do intestino Aí eu cuidava dele, fazia sofrer A mãe dele não era viva Fazia sofrer ele Fazia sofrer a mãe dele Mas estava bem dessa cirurgia? Estava bem, ele estava bem Mas ele era aquela pessoa Que nem que ele sentisse as coisas Ele não dizia pra ninguém Que ele não gostava de incomodar ninguém Ele não gostava Eu venho e dizia Arnaldo, quando você sentia alguma coisa Fabi aqui, tão perto que eu moro Vinha aí Vá me chamar ali Chame qualquer outro vizinha aqui Não, não vai gostar de incomodar ninguém Então, você não gosta de incomodar ninguém E tá aí Do jeito que ele não gostava Aconteceu, né Porque ele Ninguém nem sabia Seis horas ele aí Sozinho e foi Seis horas ele aí conversando com o irmão Enquanto o irmão foi bem aqui Quando chegou e encontrou ele morre Foi do jeito que ele queria O seu homem tem sido ataque cardíaco, né Com certeza Que ele tá muito roxo Ele tá muito roxo Pode olhar Os sinais é de quem Os sinais foi Foi Um ataque cardíaco Foi Pois é Com certeza Deus bote ele no bom lugar Porque ele merece Porque era gente muito boa Isso que eu ouço falar dele Não é porque ele tenha morrido Porque se fosse ruim A gente dizia também, né Isso que eu ouço falar muito Mas gente muito boa Pra mim é um filho Você é uma pessoa amiga de todo mundo Todo mundo A minha menina que mora ali Tava até dizendo Pronto, acabou a alegria da rua Porque todo mundo que passava Ele dizia uma brincadeira Ele dizia Ei, fulano A minha menina gritava Daco lá Ei, filho, não sei o que E ele vai pra lá Ladrão Se benzene Fazendo toda brincadeira, né Muito brincalhão Que Deus acolhe a alma do lá Que Deus acolhe a alma dele Bote ele no bom lugar Porque se ele não for pro bom lugar Menos nós Quem é que vai? Nós daqui não vamos, né Obrigado Tudo de bom, querida Tá aí, meu irmão Repórter 1520 Francisco José Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau